Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Nessa terça-feira, a Prefeitura Municipal, atendendo um chamado dos pescadores, vem desobstruir o canal que faz a ligação entre a lagoa e aqui onde ficam os barcos dos pescadores. A retirada da areia está sendo realizada pela Secretaria de Obras justamente para viabilizar que os barcos possam sair. Hoje pela manhã havia uma interrupção, estava completamente bloqueado o espaço. Com o fechamento desse canal, segundo alguns pescadores que nós conversamos pela manhã aqui, o cheiro e a coloração da água estava como uma fossa. Há mais de uma semana, segundo os moradores aqui da Vila dos Pescadores, o mau cheiro e a coloração escura da água demonstra que mais uma vez a sanga das charqueadas está com problema com relação à poluição da sanga. Essa coloração escura da água, esse mau cheiro já foi pauta várias vezes, inclusive do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O prefeito Silvio Rafael já esteve aqui na sanga das charqueadas, onde ela se encontra com a lagoa, verificando alguns meses atrás quando esse fenômeno aconteceu novamente. Com o vento forte e o nível baixo da lagoa, intensifica mais tanto o cheiro como a coloração da água. A expectativa é que a Secretaria de Meio Ambiente aprofunde a investigação sobre essa situação que periodicamente tem se repetido, não só aqui na sanga das charqueadas, mas também, como veremos mais adiante, em outras sangas do município. Como nós estávamos mostrando agora, lá na sanga das charqueadas, lá onde tem a saída dela na Vila dos Pescadores, onde ficam os barcos dos pescadores, nós estamos aqui agora na sanga do meio. Essa aqui é a ponte, próxima ao Clube Náutico Tapense, que dá acesso ao Clube Náutico Tapense, e também aos moles aqui, onde o pessoal pesca, aqui ao lado. Nós estamos vendo a sanga do meio, a coloração é bem mais escura do que a que nós encontramos na sanga das charqueadas. É o mesmo cheiro, é um cheiro muito forte, é um cheiro de esgoto, é um cheiro podre, é um odor que entra pela narina. E a gente pode perceber alguns animais, tem umas tartarugas, inclusive, que ficam aqui se debatendo, devido à poluição dessa sanga. Ela sai, ela vai seguir aqui agora e sai lá na Lagoa dos Patos, da mesma forma que a sanga das charqueadas faz lá na Vila dos Pescadores. A coloração da água, ela está muito escura, a gente pode perceber que ela tem um cheiro forte, alguns trechos, inclusive, uma camada oleosa. É uma situação bem complicada, um forte odor. A gente, quando estava aqui, a uns 100 metros, aqui já sentia um cheiro forte. Também estivemos, e vamos passar agora, numa saída de esgoto, que também tem ali próximo do calçadão central, no centro da cidade, na praia do centro. É o mesmo odor, é a mesma coloração da água. Então, é mais um problema ambiental em TAPES, que é necessário que há um pronunciamento da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal e do COMPEMA. Nós não podemos chegar a mais um verão com essa mesma situação, sem sabermos, é esgoto doméstico? É algum esgoto industrial? O que acontece com as nossas sangas, que nesse período, quando começa a aquecer a temperatura, ou, no caso, como hoje, né, no caso dos últimos dias, que o vento, a lagoa fica baixa e o vento também muda de direção, acaba esse fenômeno se intensificando. Então, essa é a situação aqui na Sanga do Meio, próximo ao Clube Náutico Tapense. É muito, o cheiro é muito forte, o odor é muito forte, a coloração da água é muito escura, bem escura, é um azulado, um quase preto, assim, bem escuro a água aqui nessa parte aqui. E vemos também insetos, nós vemos uma proliferação de insetos, e também alguns animais, como as tartarugas, tentando respirar minimamente, né, fora dessa água. Essa água fica parada, oleosa, com esse odor e da coloração, bem escura. E aí